Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estratégia complementar no combate à dengue, Fumacê percorre três bairros nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, 23, o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, será reforçado na Vila Nasser, Jardim Panamá, e veraneio com o serviço de borrifação ultra baixo volume, o BV, conhecido como Fumacê. Os serviços começam às 16 horas e têm previsão de término às 22 horas, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno. Haverá uma equipe da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais, CEL, da Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, em cada bairro, sendo que elas seguirão um itinerário previamente estabelecido. Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas. Assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno. Itinerário Bairro Itinerário Nasser Início Rua Mendes Sá com Rua Cesário Alvim Panamá Início Rua Prudêncio Thomas com Rua Eugênio Peron Veraneio Início Rua Carlinda Pereira contar com Rua Wagner José Bartoto Garcia O posto Estratégia Complementar no Combate à Dengue Fumacê percorre três bairros nesta segunda-feira, apareceu primeiro em Diário Digital. Tato Tato O que é isso?